Agora, é pra você que gosta de ganhar tempo com as facilidades que a tecnologia traz pro nosso dia a dia, tá? Você é um desses aqui, eu quero saber se você já pensou, presta atenção, em pagar a sua conta de luz de uma maneira diferente. Quer saber como? Sabia que agora, na conta da Energiza, você pode ter tudo isso, você pode pagar a sua conta da Energiza utilizando o QR Code através do Pix, aquele quadradinho que fica lá, tá? Lá na conta, no cantinho, sabe que você pode pagar através do Pix a sua conta da Energiza? Ó, pra pagar, é só abrir o aplicativo do seu banco, tá? Abra o aplicativo no seu celular do seu banco, seleciona a opção Pix, clica lá em pagar via. Pagar via QR Code, através daquele quadradinho, é fácil, é rápido, tá? É só apontar a câmera pro QR Code, tá? Que vai aparecer lá na sua conta de luz e confirma o pagamento. É fácil, fácil. Agora, além de pagar, ser mais fácil, prático, né? E seguro também, você usa o QR Code, é super seguro, o pagamento é compensado depois de minutos, tá? Mas, Erlice, eu pagar final de semana? Não interessa. Final de semana, feriado, tá? É tudo, o pagamento, minutos depois já tá compensado, tá? Não esqueça, quero convidar você, né? Eu, pra fazer igual a mim, né? Já experimentei, já fiz lá em casa, é fácil, prático. Isso quem faz lá em casa é minha esposa, mas eu mesmo fiz, tá? Eu comprovei, estou falando pra você, tá? Ganhei através de facilidade, segurança, apontou o QR Code, pagou. Conta da Energiza, é rapidinho. Energiza, ligada na sua energia. É facinho. Pega o papel da conta, tem um quadradinho lá, aquele é o QR Code. Aponta lá, através do aplicativo do seu celular e não fica de fora, viu? É rápido. Rapidinho compensa, tá? Rapidinho compensa. Antigamente, né, você pagava, esperava a lote, que eu mandava, né, mandar, compensar. É rapidinho, sensacional, tecnologia.